Fala galerinha muito louca por games, sou eu, Iori Agami. Bom, a história desse vídeo é a seguinte. Na última sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013, eu postei um combinho bem bacana do KOF 13, o melhor jogo de luto já feito em todos os tempos, diga-se de passagem. E eu postei lá e o controller falou que ficou cansado só de ler o combo. E o White Crow disse que mal consegue cancelar um Shoryuken e um Shinku Hadouken, Metsu Hadouken. Então bem, eu decidi hoje, prometi pra eles que faria a captura do combo. E vocês já vão ver o combo. E aproveitei pra fazer um pequeno tutorial com nomenclaturas e ideias básicas de King of Fighters. Era pra atender só ao desejo sexual, secreto do controller. E dar uma ajudinha pro White Crow e decidi fazer uma coisinha um pouquinho melhor. Então vamos lá. Vamos primeiro começar com o básico. First things first. Depois a gente dá uma aprimorada. Bem galera, cá estou eu no modo de treino do King of Fighters 13. Eu regulei as barras de forma tal que seja perfeitamente possível executar o combo em um combate real. Como vocês podem ver aqui. Todas as barras estão ativas, estão ativadas. E o combo pode ser executado no mundo real. Defesa num combate real. Defesa ativada. Ativei o counter no primeiro hit. E os dados do combo sendo demonstrados do lado esquerdo. A segunda coisa que eu quero convencionar com vocês. O primeiro passo é acerca da nomenclatura dos botões de King of Fighters. Quadrado, por padrão, é o soco fraco no Playstation 3. Soco fraco no Neo Geo é o botão A. Então quando eu disser A, entendo o soco fraco. Trângulo equivale ao soco forte, que é o botão C no Neo Geo. O X equivale ao chute fraco, que é o botão B no Neo Geo, B de bola. O botão Círculo equivale ao chute forte, que é o botão D de dado no Neo Geo. Como eu jogo no DualShock 3, é muito melhor utilizar teclas de atalho. Porque jogar em um joystick arcade sempre é melhor. Mas no DualShock 3 há limitação do posicionamento dos botões. Então se eu não fosse utilizar uma tecla de atalho para dois socos, eu teria que apertar quadrado e triângulo. Equivalente a AC. Então eu coloquei uma tecla de atalho para o R1. De forma similar, o R2 equivale a dois chutes. BD, ok? BD, dois chutes. O modo Hyperdrive é ativado através das teclas B, C. Chute fraco, soco forte. Criei um atalho para o L1. E o L2 eu não utilizo, ok? É uma tecla sem função. Agora que nós já configuramos o jogo e ele está pronto para que a gente execute o combo, vamos começar a atender ao desejo sexual pervertido do controller. E dar aquela ajudinha ao Whitecrawl. Bem, o combo começa em uma voadora com C. Em pé, parado C. C conecte com Frente mais A. Dessa forma. Após o Frente mais A, ative o Hyperdrive Mode. Com a ativação do Hyperdrive Mode, dê um passo para frente e prossiga com outro C, Frente mais A. Pronto. Esse é o começo do combo. Dessa forma, você terá iniciado o combo. Vamos partir agora para o meio do combo. Após o segundo Frente A, após a ativação do modo HD e você fez mais um C Frente A, você deve conectar um Dead Flower Forte. Imediatamente após esse Dead Flower Forte, você deve interrompê-lo em um Dark Crescent Slice Forte. Dessa forma, após a conexão desse Dark Crescent Slice Forte, você deve interrompê-lo no primeiro Hit em mais um Dead Flower, dessa vez fraco. Assim. Após a conexão desse Dead Flower fraco, você deverá conectar um Shoryuken fraco, que é o Winds of Waste. Pronto, você conectará um Winds of Waste com o botão A e não com o botão C. A versão com o C retira o adversário do chão apenas no terceiro Hit. E não é isso que nós queremos nesse combo. Nós queremos retirar o adversário do chão imediatamente. Porque a ideia é cancelar esse Winds of Waste no DM do Iori, dois quartos de lua para frente e soco fraco. Assim. A ideia é que apenas o segundo Hit desse DM conecte. Quando ele pega por completo, a animação é essa. E não é isso que nós queremos. Vou lhe mostrar agora como fica até esse momento do combo. Dessa forma, essa é a intenção, esse é o meio do combo. Bom, uma vez que isso tenha conectado, o adversário estará no ar. E a intenção é atingi-lo durante a queda com uma sequência de dois Death Flowers. Mas apenas o segundo Death Flower atingirá. E será a versão com A. Ok? Será a versão fraca. Mais ou menos assim. Pronto. Após a conexão desse segundo Death Flower, você imediatamente conectará um X Maiden Masha. E o Winter Helperá com seu New Max. Assim. Então basicamente o combo já está pronto. E eu vou mostrar agora para vocês como fica a versão final dele. Bom, com o desejo sexual secreto do nosso amigo Controller atendido. Eu vou atender a uma antiga reivindicação, entre aspas. Só que eu não me lembro sinceramente se foi do Abla de Bob, do Noctus ou do Welto. Porque uma vez eu postei um combo lá escrito no site. E eu não sei se foi um deles. Não sei se foi o Welto ou o Abla de Bob ou o Noctus que disseram. Só acredito vendo. Então, bem. Vou fazer essa demonstração. Não tinha prometido fazer o vídeo. Mas eu vou mostrar o vídeo. Vou mostrar o combo agora. Com o tutorial também. Explicando passo a passo. Igual ao que eu postei lá há algum tempo atrás. Para mostrar para a galera o vídeo. Vamos executar esse combo. O princípio do combo é exatamente o mesmo do combo anterior. Voadora com C. Em pé parado C. Frente mais A. Após a conexão do Frente mais A. Ative o modo Hyperdrive. Dê um passo para frente. Conecte mais um C. E outro Frente mais A. O princípio do combo deverá ficar dessa forma. Esse é o princípio do combo. Então vamos agora partir para o meio do combo. Esse combo é muito mais difícil de ser executado que o anterior. Também é mais bonito. Mas requer mais trabalho. Então já com o modo HD ativado. E após você ter conectado C. Frente A. Você conectará dois Dead Flowers fortes. Você deve interromper o segundo Dead Flower em um Dark Crescent Slice forte. Esse segundo Dark Crescent Slice tem que ser interrompido em um Dead Flower fraco. Dessa forma. Perceba que o adversário já estará no ar. O próximo movimento a ser conectado. É o mais difícil do combo. É o Windows of Waste Forte. Só que esse Windows of Waste Forte. Deverá conectar de tal forma. Que durante a queda do adversário. Ele não esteja tão baixo. Que o golpe não conecte. E não esteja tão alto. A ponto de o próximo cancelamento não pegar. Você deverá interromper o Windows of Waste Forte. Em um. Em dois Dead Flowers fracos. Mas. O primeiro Dead Flower não pode pegar. Porque senão o combo não ficará bonito. É possível fazer o Windows of Waste Forte. De forma tal. Que o primeiro Dead Flower conecte. Um Dead Flower fraco. Só que você terá que fazer. Esse Windows of Waste tão baixo. Mas tão baixo. Que provavelmente você errará. E. O combo não ficará tão bonito. Como se você fosse executar. Um. Duplo Dead Flower. Ok. Então o combo deverá ficar. O meio do combo. Deverá ficar. Mais ou menos. Dessa forma. Bem. Esse é o meio do combo. O combo. Como vocês podem ver. O time. Para a conexão. Para a conexão. Do Windows of Waste. É bem exigente. Porque senão. Você não conseguirá. Conectar. Conectar. Os dois Dead Flowers. Fracos. E para o combo. Ficar bonito. Sim. O combo. Também tem disso. Você deve. Fazer numa altura. Certa. É um time. Muito preciso. Você também pode. Como eu já disse. Conectar com apenas um Dead Flower. Mas o combo não vai ser tão bonito quanto. Agora vamos para a finalização do combo. Após a conexão do segundo Dead Flower fraco. Conectar. Você deverá conectar o seu. Durante a queda do adversário. Você não precisa super cancelá-lo. Você só precisa conectar o seu. Maiden Masha. E depois interrompê-lo no. Ura 1029. Shiki Homura Hotog. Como nós fizemos no combo anterior. Um. Dois. Três. Quatro. Agora. Dessa forma. Agora vou mostrar para vocês. Como fica o combo completo. Dois. Bem. Já que eu estou aqui. Gravando. Combos para vocês. Dando pequenos tutoriais. Vou aproveitar para fazer um último combo. Do Claw e Ori. Ah. Para que vocês não digam que. Ah. O cara só fez dois combos. É muito chato. Aí depois vem o. Ablo de Bob. E diga. Ah. State Fighter é melhor. Sabe. E vem o. Vem o careca. E diga. Não. Mortal Kombat é muito melhor. Mostrar para vocês. De uma vez por todas. Coffee. Ruleia. É. No mundo todo. Tá bom. Esse próximo combo. É. Não é tão bonito. Quanto os dois combos anteriores. Mas é um combo. De 100%. Né. Um combo que realmente mata o adversário. Então. É. Apesar de não ser um combo assim. Tão. Visualmente bonito. Quanto os outros dois. Mas eu acho que todo combo de 100%. Vale a pena ser visto. Então. Vou mostrar para vocês agora. Esse combo. Ok. Então. Vamos começar o último combo. Esse combo do Klaw e Ori. As condições de barra são exatamente as mesmas. Então o combo pode ser realizado em um combate real. O princípio do combo. É voadora com C. Em pé parado C. Diagonal para frente mais C. Após a conexão do diagonal para frente mais C. Ative o modo Hyperdrive. Dê um passo e meio para frente. Isso porque. A conexão do diagonal para frente mais C. Afasta o adversário durante os combos. Ok. Então é necessário dar um passo maior. Do que com a maioria dos outros personagens. Então. Após a ativação do modo Hyperdrive. E dado o passo meio para frente. Conecte mais um C. Diagonal para frente mais C. O princípio do combo. Deverá ficar dessa forma. Esse é o princípio do combo. Ok. Com o combo iniciado. Você deverá conectar após o diagonal para frente mais C. Um 119 Shiki Akagaraço. Dessa forma. Você deverá interromper o 119 Shiki Akagaraço. Em um 801 Shikishou Getsu. Dessa forma. Ok. Você deverá interromper o 119 em um 801 X. Ok. Após a conexão do 801 na versão X. Você tem que conectar mais dois 801 Shikishou Getsu. Fracos. Então você terá um combo dessa forma. Cuide para que os dois 801 Shou Getsu. Fracos. Peguem o mais alto possível. No adversário. Ok. Após a segunda conexão do 801. Você deverá emendar um 108 Shiki. Nui Yuchi. Nui Yuchi. Dessa forma. Ok. Conecte a versão fraca dele. Vamos lá. Vamos ver como ficará. Alto. Conecte o meu 108 Shiki. Com a conexão do meu 108 Shiki. Eu farei mais um cancelamento. Que será outro 119 Shiki a cagaraço. Então eu interromperei. Isso. Nisso. Forte. Ok. Faço um 119 Shiki a cagaraço. Forte. Após a conexão do 108 Shiki. Fraco. Nós teremos algo dessa forma. Esse é o meio do nosso combo. Vamos agora cuidar da finalização dele. Então pessoal. Finalizar esse combo é super simples. Você só precisa interromper o seu X Maiden Masher. Em um Yatagaraço. Dessa forma. Agora. Só isso. Mostrarei para vocês agora. Como fica o combo completo. Apenas. 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 É isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido os combos. E os seus tutoriais. Fiz com todo o garinho para a galera do Final Boys. Em especial para o White Crow. Controller. Setsuna. E Edge Kratos. Espero que todos vocês comentem. Espero que todos vocês gostem. Espero que não deixem de me dar um feedback. Ok. Se esse vídeo. Agradar alguém. Fizer vocês detestarem. Por favor. Participem. Abraço para todos. Amo toda a comunidade do Final Boss. Beijos no coração. E King of Fighters forever.